Bom dia! Tudo bem, gente? Beleza? Como é que tá todo mundo aí? Tudo bem, gente? Meus amigos, um bom dia especial pra cada um de vocês, vocês, povo maravilhoso aí do YouTube. Convido vocês pra ficar com a gente aqui no nosso canalzinho, Deusa de Eletrônica, mais uma vez com um videozinho de uma TV Filco, reduzir a corrente à voltagem dos LEDs. Que isso é muito importante, não é isso? Vamos pra dica. E assim, não esqueça, hein? Se inscreva aí, gente, tá? Se inscreva aí, comenta, tá bom? Divulga para seus amigos, tá bom? Certo, vamos lá. TV Filco, 32 polegadas, que nem eu ia ainda mais baixo que é 32, com certeza? Tenho olhado aqui, eu fiz um serviço nela aqui, um conserto, mas eu fiz um conserto e nem verifiquei direito, nem lembro direito, né? Olhei lá, mas nem lembro direito. O que é que eu fiz aqui, gente? Vou passar pra vocês. Qual o motivo dessa redução? Porque eu consertei ela, aí por isso que eu tô reduzindo pra dar durabilidade ao meu trabalho, e durabilidade ao cliente, certo? Aqui é a televisão da marca AOC. Esse display aqui, ó, é daquela Filco lá, tá quebrado, certo? Eu tirei a tela dessa AOC e passei pra Filco. A tela desse modelo aqui da Filco e esse modelo da AOC são compatíveis, viu? As compatibilidades são nota mil. Muito bem, vou passar o modelo pra vocês aqui da AOC, pra você ficar entendendo. Caso vocês estiverem por aí, igual assim, ó, modelo LE32M1475-25. É o modelo da AOC. Daqui eu tirei a tela pra esta Filco. Agora eu vou passar o modelo da Filco e vamos reduzir, certo? Muito bem, tá aqui a marca Filco e tá aqui o modelo. TV PTV-32E21DSWN. É o modelo da TV Filco. Daqui eu coloquei a tela, certo? Então, muito bem, eu vou colocar a TV na tomada e vou fazer um teste pra você ver que a imagem dela tá perfeita. Colocando na tomada... É, agora eu vou ligar o nosso amigo receptor e vou dar um... Apertar no power, velho. O botãozinho que desliga aqui atrás pra ela TV ligar. Ela já ligou. Vamos aguardar. Logotipo funcionou. E vamos ver o funcionamento da imagem, certo? Tá aí a imagem da TV. Sem nenhum problema, tudo bonitinho. Graças a Deus, né? Vou mudar de canal. Tá aí. Vamos colocar aqui no 6 a bandeirante. Enfim, tudo bem. A imagem, tudo beleza. Agora vamos pra redução. Meus amigos, a TV já é a virada emborcada. Vou desligar aqui os cabos. Vou desligar também esse outro cabo aqui. E a TV, vou virar a tapa dela aqui pra gente fazer o nosso trabalho. Agora você me procura. Deusani, você fez a troca desse LED, dessa televisão? Gente, não fiz a troca do LED, não. O que eu fiz foi a troca. Tirei a tela dessa televisão que é fio. E tirei a tela dessa fio aqui. Tirei a tela dela. Tá bem aqui, quebrada. Tá aqui, ó. Não presta. Tá certo? E tirei dessa alceia aqui e botei nela. Então foi compatível. Não foi preciso fazer nada, nenhum recurso no modo de serviço. Aí você me procura assim. Deusani, mas você botou não foi a tela? Eu digo sim, foi a tela que eu botei. E qual é o motivo de você reduzir a corrente do LED? Porque você botou o LED. Agora eu vou lhe explicar porque é. Olha, gente. Você aí também toma esse cuidado aí. Não é porque você botou a tela e você não botou nada a ver com LED que você não vai fazer nenhum recurso para dar durabilidade. Tem que fazer isso. Por que eu vou reduzir? Porque eu botei foi a tela, não foi LED. Mas é assim. Muitas vezes, essa televisão... Eu não botei LED não, né, gente? Botei e foi a tela. Mas se essa televisão chegar a parar na casa do cliente, ficar só o som e não ter imagem, a primeira coisa que o cliente vai dizer é... Olha, seu moço, a tela que você botou para mim não prestou. Parou. Por que ele diz isso? Porque ele não tem o conhecimento. Tá? Falta de conhecimento, faz o cliente chegar a essa condição de falar certas palavras. Aí você vai receber a telazão de volta e ele vai alegar que não prestou. Claro. Realmente ela vai voltar parada. Por quê? Agora você bota a tela e você, não custa nadinha, você faz a redução do LED. Vai dar mais um dia de vida à televisão e você vai ter um pouco mais de descanso e ela não vai retornar. Assim, simplesmente não. Como o LED dela já é velhinho, vai durar um bocado de tempo, mas ela vai voltar um dia e você... O cliente volta para você de novo, seu moço. A TV deu outro defeito lá em casa e não sei o que é. Você não quer dar amanhã de novo, não? Aí você volta amanhã e você ganha outro dinheiro. Por quê? Porque é outro serviço. Tá bom? Então vamos lá para a redução. A redução vai ser aqui, ó. Nessa placa aqui. Ela é uma placa conjunta, né? É placa fonte e placa principal interna. Tudo conjunto. Dupla. Beleza? E não dá para fazer por... A de que ela está aqui não. Nós temos que desmontar a placa para fazer esse serviço por lá de lá. Aqui é o fio que leva a alimentação do LED, ó. São dois fios, ó. Branco. Branco e vermelho. Branco e vermelho, ó. Agora aqui você vê esses quatro fios aqui, ó. É porque aqui está dobrado. Viu essa voltinha aqui, ó. Está dobrado aqui dentro. Piada aqui. A fábrica faz isso, ó. Tá certo? Mas só é dois fios. Certo? Vamos lá. Eu já estou desmontando aqui, gente. A placa. Vai fazer a redução, viu? Pronto. Desmuntei a placa aqui. Vai fazer a redução. E vamos para o procedimento. Só que antes de eu fazer a redução, eu vou medir a voltagem como é que está, viu? Meus queridos amigos, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês como é que eu vou fazer. Vou fazer a redução e retorno de volta mostrando para vocês aonde foi que eu fiz a redução e como fazer e qual resistor remover. Meus amigos, já já, gente. Anotei aqui. Eu fiz o trabalho e vou mostrar para vocês aqui. Estou limpando aqui, viu? Agora, veja só. O que eu fiz aqui? Muito bem. Eu anotei aqui, gente. Olha. Quando eu peguei ela, que eu media a voltagem, ela estava com essa voltagem aqui, ó. 43 volts em cima do LED. E agora, eu fiz a redução. O que eu fiz aqui? Você segue aqui os fios. Os fios da dor LED aqui, aquele mentor LED. Que vem lá do baclense, né? Da lata, do molde aqui, ó. Você leva aqui, ó. Aí está aqui, ó. Bem aqui. Está aí, ó. Tem três resistores aqui, ó. Um, dois. Bem aqui é para ser um, é três. Ele está bem aqui, ó. Tirei, botei para cá, tá? Está aqui, ó. Estou olhando aqui a cabeça abaixo, né? R1B7. O R1B7. Bem aqui. Tem o R1B9. Que é esse daqui, ó. E esse bem aqui, o último, é essa referência aqui, ó. O R1B8. Está certo? Então, está aí, ó. O R... O R1... O R1B8. Ele é... 2... 2R7. 2R7. E o... O R1B9. Ele é 2R7 também. E esse daqui que eu tirei... Ele é um... 1R. Tá? É pelo aí, assim. Então, ele é mais baixo um pouco. Me parece que é isso aí. Eu não deu para olhar direito, não, gente, tá? Está muito apagado a referência aqui. Só sei que eu tirei... Só um. Perto desse diodo. Esse diodo retificador, você não precisa mexer nele, não. Não tirei ele, não, tá? Aí você bota o resistor com maior aqui. Bota do ladinho aqui, ó. Botei aqui, ó. Na pontinha do... Que não está ligado em nada. Você não joga fora, não. Que um dia você precisa voltar ele para o lugar e ele já está aqui. Ou seja, outro técnico também pode fazer a mesma coisa. Queria usar ele. Então, deixa ele aí. Tire só um, viu? Você escolhe se tira um de cima ou se tira um de baixo ou do meio. Mas eu tirei o de cima que eu achei melhor. Tá? Deixei os resistores de referência mais alto um pouco. Tá bom? Então é isso aí. A redução é bem aí, viu? É isso aí. Então, agora... Vamos ver como é que ela ficou. Ela estava com essa voltagem aqui, como você viu. 43 volts. Agora vamos ver. Como é que ela se comportou agora. Então, está aí. O multímetro está aqui ligado. A TV também está ligada. E eu vou medir agora. Deu 43 volts, viu, gente? Olha aí. 41 volts agora. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, meus amigos, aí? Dá para vocês entenderem direitinho? Eu queria segurar só com a mão lá. Mas não está dando certo para não segurar só com a mão, não, gente. Está aí, ó. 40 volts. Pronto. Estabilizou em 40. Está lá, sim. Minha mão está tremendo, minha mão. Pronto. Aí, ó. 40 volts, olha aí, ó. Olha aí, ó. 40 pontos. 93. Então, meus amigos, essa regulagem aí, essa reduzir a corrente, reduzir a voltagem. Fazendo isso, ela vai trabalhar mais relaxada e não vai queimar. Assim, simplesmente fácil, não. Todo mundo um dia queio, mas não simplesmente assim. Está aí, viu? É bem aqui, bem pertinho do soquete, ó. O soquete do LED é aqui, ó. Você vai, ó. Está bem que esse resistor aí, você tira um pertinho do diodo, você tira pertinho do diodo. Esse aqui. Só isso, você vai fazer. A voltagem que estava, uma cabeça para você, 43 volts. Agora ficou, ó. 40 volts, ponta, alguma besteira qualquer, alguma coisa. Então, está tudo certo aí. Agora, eu vou virar a televisão de forma em funcionamento para você ver como é que ela ficou agora. Então, está tudo certo. Meu amigo, como é que você está? Ô, meu filho, como é que está sentado? Está em pé aí, né? É, rapaz, vai achando aqui. Já que é alto, gente. Já está a ordem já. Já, gente. Estou tentando para você ver. Falar com o meu colega aqui. Chegou um colega. Nosso amigo. Assis Eletrônica, né, Assis? É. Está aqui. Só que ele não tem canal ainda também, mas eu já digo para ele fazer o canalzinho dele. Mas está aqui, meu colega. Está ali. De boa ali, gente, viu? Só um instante. Apertar aqui no power. Pronto. Estou aqui encerrando aqui. Está aí, gente. Para você ver como não muda nada, praticamente. Olha aí, ó. De boa, viu? Essa telinha aqui é de outra televisão. Ela tem essa luminosidade aqui, meio avermelhada aqui um pouco, mas você vai ver quando não tem imagem. Isso aí. O cliente foi, o cliente foi, o cliente foi, o cliente foi, foi explicado para ele. Isso aí, o cliente foi, é sabedor disso. Eu expliquei direitinho, viu? Mas está tudo de boa, viu? Deu certo, tá? Então, está tudo de boa. Ficou joia. Está aí, gente. Meu abraço. Se inscreva aí. Deusinho de eletrônica. Se inscreva. Dá o joinha para nós. Divulga o nosso canalzinho. Tchau. Fui.